Cauê Lisboa acabou de vencer aqui na terceira edição do Crossroads in the Fight e agora ele vai falar um pouco com a gente, como é que você achou dessa vitória? Achei muito emocionante porque a última semana agora, antes de eu chegar, fazer essa luta, eu acabei lesionando meu judeiro correndo, né? Deitando que eu acabei ficando até com medo de lutar aqui e ele dá um chute no meu judeiro e fica bem lesionado. Eu já tava lesionado, né? Quando eu dou uma mexida a outra, ele dá uma... Parece que tá enfiando tipo uma faga no meu judeiro, uma dor mesmo. Daí a gente treinou pesado, foram três semanas pesadas, todo dia correndo, todo dia treinando, até nos domingos às vezes eu tava treinando de manhã. E a vitória veio, graças a Deus, graças a minha mãe, minha avó, tudo que me apoiaram, graças a Deus. Isso aí. Então aí, além da sua equipe, você também tem uma família que apoia você. Isso. Então dá uma dica aí pros atletas que às vezes não tem tanta gente pra apoiar nessa fase da luta. Cara, primeiramente, se você tá lutando, eu luto, eu treino pra ser um lutador profissional. Se a pessoa pega pra treinar, só pra lutar, pra mim não vale a pena. Eu treino pra ser um lutador profissional. Tanto que eu trabalho de tarde, treino de noite e faço academia. Então, se a pessoa, ela tem que ter um foco na cabeça dela. Se a pessoa não tem incentivo de ninguém, isso também não vai adiantar de nada. Ela tem que ter um foco na cabeça dela, ter um foco no coração. Isso é o que mais ajuda a pessoa. É isso aí, parabéns. Caô Lisboa aqui na terceira edição do Crossroads in the Fight. Parabéns.